Fala que Jesus nasce na gola, após ler a profecia, publica o seu projeto de vida e missão, ele como sofrer sacerdote. Ele apresenta aqui o que eu somar, uma síntese de toda a sua missão. Partindo da cadeia e chegando até os homens do mundo, como ele, disse a um e aos seus funcionários, os seus apóstolos. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da pústria, para libertar os oprimidos e para proclamar o mundo da graça do Senhor. Que beleza! De agora em diante, o reino de Deus, desde que seja uma realidade somente no futuro, para se transformar em uma realidade crescente. Aguante a história! Jesus anuncia a libertação da forma mais grande possível, retomando o profeta Isaías, Jesus o fez como um jovem que na sinagoga proclamava que não tivesse um corpo judaico eterno dos filhos. E agora em diante, os filhos de Deus, eles eram conduzidas. E eles eram construídos. Qualquer jovem, do sério espaço mínimo, podia proclamar o livro de um dos livros do Adelante, de um dos profetas e um canto dos salvos. e Jesus acerta o cheiro o profeta Elisabeth e ele diz, portanto é por isso que dizemos, ele diz ali colocar, aplicar o seu projeto de amor e ele diz que aqui ele anuncia as quatro misérias do mundo dos quais ele quer combater o seu ministério a pobreza impontária como dizia a prisão a opressão a serreira que no centro está a consagração ele consagrou assim nós somos uma multidão de consagrados e consagradas consagrados assim somos no nosso batismo a primeira consagração consagrados na prisão consagrados na oração consagrados na força da palavra na eucaristia na caridade alterosa e consagrados pela sagrada ordem pela ordenação sacerdotal com o sacramento todos somos consagrados todos somos reservados para o serviço do Senhor todos somos santificados enviados para o missão enviados para a sem presença de vermos na história e para santificar restituir santificar pela história fazendo a história de uma forma viva e atuante o evangelho como dizia assim hoje se cumpriu esta passagem da escritura que acabasse de novo esse hoje é o hoje carológico é o tempo de Deus é o hoje de Deus e isso sinaliza o profeta Isaías disse que a igreja é o povo sacerdotal de Deus vós sois os sacerdotes do Senhor chamados ministros de Deus ministros de vós todos os nossos somos estamos aqui não somente em Deus o corpo sacerdotal mas estamos aqui pelo mundo dos institutos se todo este é o povo de Deus como proclama a palavra como diz o profeta Isaías que novidade é que nós temos padre qual é a novidade então que nós somos sacerdotes ministeriais e o sacerdócio ministerial quem medirá que ele tem e aí nós vamos perceber o sacerdote ministerial ele impõe a sua identidade na comunhão trinitar e no serviço ao povo de Deus do bom da Deus sacerdotes fazem parte a teologia do sacerdote diz a partir da sua margem linda reflexão teológica e ministerial adoração o presbítero o presbítero de fato em virtude da consagração que recebe pelo sacramento da ordem é enviado pelo pai através de Jesus Cristo ao qual é configurado para viver e atuar pela força do Espírito Santo a serviço da igreja e para a salvação esta comunhão permite a comunhão trinitar e esta comunhão se transforma em comunhão de serviço e de amor ao povo de Deus e continua o presbítero é inserido sacramentalmente na comunhão com o seu risco e com os outros presbíteros para servir ao povo de Deus que é a igreja comunhão de amor e comunhão de serviço com Deus e a Deus com o povo e a com o mundo hoje nos encontramos nesta manhã para meditar sobre o tema a centralidade do ministério pascal na igreja e na vida do presbítero e ouvimos mais uma vez que o mistério pascal de Cristo é fundamental para a comunidade e que do lado aberto do Senhor Jesus Cristo na cruz brotaram os sacramentos da igreja como a expressão da sua hora a hora que é agora a hora da salva mas não podemos esquecer que somos matizados e por isso mesmo aqui estamos neste dia daqui a pouco vamos renovar nossas promessas sacerdotais com aqueles que estão a serviço da igreja e do povo de Deus fazendo parte deste povo na vigília pascal vamos também nós fazer a renovação de nossas promessas partes marinas para indicar a nós que nós somos servidores deste povo e dele também nós participamos por isso vamos fazer o erro e o erro na igreja não vamos celebrar por isso não podemos esquecer o nosso batismo nunca devemos esquecer que cada vocação é só assim incluída no sacramento da obra é uma realização do batismo e só tem sentido se por assim amados irmãos e irmãs realização do batismo celebrar os sonhos batizados e diz temos aquela graça santificante inicial da qual somos chamados para nos santificar a nós mesmos e sermos do período corremos riscos o risco de nos tornar tarefemos corremos o risco de nos tornar autoritários corremos o risco de nos tornar ilícito e sagrado não somos o risco não somos o risco de nos tornar o risco de nos tornar a vida com ele por ele missionário não sei o que hoje a gente está com o risco uma da própria e da comunidade nesse dia também nós podemos perceber a riqueza do simbolismo que entrega na festa da celebração e vamos ver que ela garante a materialidade desta prática sacramental desta prática sacerdotal entre os orais a pernura a reconciliação e a fraternidade que eles são para garantir esta nossa fraternidade que temos que materializar sempre esse ano, não motivados pela companhia da fraternidade que nos convida nos convida a amizade social ela precisa partir de nós que não como uma caixa que controla e que olha somente para o seu símbolo de amizade para o seu símbolo de amizade mas são os negros, sacerdotes, humanos e configurados a Cristo pelo certamento da ordem fazemos essa amizade e também para aqueles que não são os simbólicos somos tão diferentes também para aqueles que são muitas vezes nossos oponentes somos tão diferentes mas é preciso que mais amizade e fazer com que essa fraternidade sacerdotal seja o grande exemplo para o mundo para construir a fraternidade e a amizade sacerdotal a fraternidade e a amizade social de que o mundo tanto necessita por isso somos santos óleos hoje vamos abençoar e vamos consagrar os santos óleos ao final eles serão entregues a cada trabalho e eles vão se espalhar em todas as unidades culturais que possam ter os santos para realizar o que eles evitam para o povo de Deus para serem usados nas revelações dos sacramentos sinais da graça de Deus da qual nós somos os pensadores por uma vocação não especial mas específica por uma graça divina ouvimos também o mando do pensado e até diante mas é para os nossos corações vocação, graça e missão o óleo dos catecumos que os que já foram subindo na luta contra o mal o óleo dos infernos é sinal da força libertadora do Cristo dando o alívio do sofrimento confortando dando o perdão e a graça foi essa missão que o Senhor recebeu e a luta o óleo do Cristo que será consagrado vai afumar vai ser interessante o que eu vou dizer hoje sobre isso coloca uma tomada de perfil o que eu vou dizer hoje é o que eu vou dizer hoje como protetor o que eu vou dizer hoje para ficar bem hoje é hoje e para a gente ser este sinal elevado aonde quer que estejamos e assim a graça botou perfume de Cristo para esse mundo de necessidade ele significa também a presença do Espírito Santo dos sacramentos do batismo da crisma da ordem através do órgão do santo exprime-se a riqueza da própria existência em Cristo Jesus que é a nossa nova santificada no Espírito que o Espírito Santo continue a presente na igreja através de nossas sagradas mãos até o fim dos mistérios de Deus para a salvação que vai assistir com a nossa mãe das mãos muito sacerdotes que é o melhor que busca e nos ajuda a ser fêmeas a missão e o fim da adoração dos pecados assim seja amém sacerdotes para estar diante de Deus e o servir na pessoa dos irmãos e irmãs esta é a essência do ministério sacerdotal grandiosa é a missão que cada um recebeu grande é a missão do sacerdote nós que fomos chamados ao ministério sacerdotal renovamos as suas promessas renunciando a si mesmo e assumindo com alegria os herederos em seu ministério renovam o seu amor pela missão que o Senhor se confiou os herederíssimos senhores presídios queiram permanecer em pé para a renovação dos seus prêmios e dos enfermos e serão sacados olhos do sacerdismo esses olhos serão utilizados na identificação dos sacerdentos no decorrer do ano com olhos santo do cristo serão ungidos os novos batizados e aqueles que irão receber o sacramento da concremação ainda com olhos santo do cristo serão ungidas as mãos dos presbíteros na ordenação presbiteral e a ungida a cabeça dos bispos na ordenação eles vão falar como também será o sacro para congi os altares de novas igrejas durante o rito da dedicação a sua igreja com olhos santos dos caterdos todos aqueles que estão se preparando para receber o sacramento do batismo serão ungidos e o olho santo dos enfermos será administrado durante o sacramento da opção dos enfermos dando aos nossos irmãos e irmãs nas suas eternidades com pouco e alegro na sua dor os olhos santos abençoados enviaram as nossas paróquias eles se tornam o tom e eles vivem a comunhão de todas as paróquias com a salvega e não só esse acompanhamos muito lindo e não só nem sei Amor e o Redentor, nossos inúditos voos. 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 Amém. 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 Estourando perfume, né? Isso. Perfume do óleo. Ó Deus, autor de todo o crescimento e todo o progresso espiritual, recebendo a homenagem que a Igreja, pela nossa voz, vem prestar-nos uma alegria, fizeste o crescimento, que a terra produzisse árvores diferentes, e entre elas a homenagem, cujos frutos fornecem todo o óleo, todo esse óleo tão rico com que se prepara o Santo Cristo. Amém. 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 Não. Amém.